Então, eu acho que não é novidade pra ninguém que o Discord é um dos maiores antros de degenerados na internet. Se não é o maior, eu diria que tá entre, sei lá, os cinco maiores. E a gente que tá na internet já tá acostumado com essa realidade, porque eu acho que com pouco tempo de uso de internet, você já descobre que o Discord não é, assim, não é um lugar muito bom, tá ligado? Não é o lugar onde tem as melhores pessoas, eu diria. Então é, tem bastante gente esquisita lá, tem bastante degenerado, molequinho que gosta de se fingir de psicopata. E psicopatas reais, enfim, todo esse tipo de gente você encontra no Discord. O Discord é quase como se fosse o bairro Liberdade, só que na internet, tá ligado? É mais ou menos, é mais ou menos por aí. Então, a gente na internet já tá acostumado com essa realidade, já sabe como funciona o Discord e outras redes sociais aí. Mas, aparentemente, o público em geral e a mídia não sabia muito disso, mano. Então, tá todo mundo em choque hoje, depois que o Fantástico lançou aquela reportagem lá ontem sobre o Discord e pá. Eu assisti a reportagem e, basicamente, é uma reportagem sobre alguns criminosos de Discord, sabe? Aqueles caras que curtem ficar pegando fotos íntimas de minas menor de idade, 13, 14 anos por aí, chantageando elas, fazendo elas fazer coisa em frente à câmera, senão eles ameaçam expor as fotos, todo esse tipo de coisa. E até chegar a um ponto de encontrar determinada mina e, sabe, fazer coisas não muito legais com ela. Então, é, basicamente, o Fantástico fez essa reportagem indo no submundo de Discord, expondo essas chantagem aí que os caras fazem com as minas e pá, todo esse tipo de coisa. Coisa que a gente já sabe que acontece no Discord, mas não só no Discord, né? Enfim, eu diria que é uma reportagem bem interessante, mas não recomendo você assistir. É claro que, assim, a rede Globo, no geral, elas têm o costume de generalizar muito, tá ligado? Eles dão a entender que todo mundo no Discord pode ser um estuprador, alguma coisa assim, tá ligado? Que, o que não é o caso, muitas pessoas só usam o Discord, sei lá, pra jogar com um amigo, alguma coisa assim, nem todo mundo lá é degenerado. Calma, Globo, calma. Mas, enfim, não tem muito do que reclamar, né? A mídia, em geral, ela tem o costume de pegar algo e sensacionalizar muito em cima disso. Então, eles estão, basicamente, fazendo o trabalho deles, não tem do que reclamar. Mas, no geral, como eu ia falando, é uma reportagem muito boa, mano, uma reportagem legal de se assistir. Eu gostei de uma parte, em específico, que eu vou mostrar pra vocês aqui, que, basicamente, o cara se denominava o maluco mais perigoso do Discord. O cara mais perigoso do Discord. Esse criminoso é Vitor Hugo Souza Rocha. Ele tinha HDs e HDs de nude, de menor de idade, todo esse tipo de coisa. Ele é o cara mais perigoso do Discord. Só que, daí, quando a polícia pegou ele, olha só o que aconteceu. Pornografia infantil. Eles são de piaça adolescente? Isso nunca é fundamental. Pois é, o cara se debulhou em lágrimas, mano. Muito bom. Eu acho engraçado, mano, esses caras que se bancam de psicopatas na internet, ou alguma coisa assim. No fim do dia, quando você pega ele na vida real pra enfrentar seus atos e consequências das atitudes que ele vem tendo na internet, eles são todos garotinhos aquados, mano. Com medo, ficam chorando pelos cantos. A maioria é assim, cara. Então, sei lá, ele só tem poder atrás de um computador, sabe? Tirou isso deles, já era. Eu sei que o Fantástico e a Globo, eles quiseram focar mais no Discord, com todas essas paradas aí que o Discord tem. Mas, assim, eu tenho que falar que não é só no Discord que acontece esse tipo de coisa. Não sei se eles estão ligados, mas, basicamente, a internet inteira. É assim, acontece em todo lugar. Twitter, Instagram. E, assim, eu acho engraçado porque nem é uma coisa tão atual assim que acontece, entendeu? Porque, se você pegar, antigamente já tinha gente que usava a internet pra cometer crimes, principalmente com menor de idade e tal. Eu costumo assistir um programa que é To Catch a Predator, que são pessoas que se comunicam com crianças pela internet e tentam, sabe, chegar nelas na vida real. Então, eu não sei, mano. Eu não sei porque as pessoas estão tão surpresas com essa reportagem e por acontecer esse tipo de coisa no Discord. Porque já é de tempos isso, não é algo atual. É, basicamente, isso que eu tô tentando dizer, entendeu? E, tipo, é até legal que eles exponham um pouco o Discord e todos esses degenerados que tem lá. Porque, assim, eu nunca fui muito fã de Discord, cara. Eu não sou um usuário muito assíduo de Discord. Eu sei que aquela rede social é coisa de maluco, cara. Só tem maluco lá. Eu tinha server no Discord e tinha uns caras bem doidão lá, cara. Umas histórias que é melhor vocês nem saber pra ser honesto. Mas, enfim, por mais que eu não curta todo esse sensacionalismo que a Globo costuma fazer nas matérias dela, eu acho que foi legal, mano, essa reportagem que, pelo menos agora, talvez os pais fiquem mais preocupados e monitorem melhor o que os filhos fazem na internet, tá ligado? Não deixem só um moleque, uma guria de 13 anos aí fazer o que quiser na internet. Porque, querendo ou não, a internet é um lugar perigoso, cara. É um lugar bem cabreiro. Eu, por exemplo, usei a internet sem supervisão a minha infância inteira. E, bom, eu vi coisas, cara. Eu vi coisas. Então, é melhor que os pais fiquem mais ligados com quem os filhos falam, com quem eles estão se comunicando no computador. Então, eu acho que valeu disso. Enfim, eu não tenho muito mais o que dizer. Foi uma boa reportagem. Recomendo que você assista. E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Comenta aí o que você achou de toda essa reportagem do Discord. Então, é isso. Vejo vocês por aí. Vão pela sombra. Se cuidem. Até mais. E tchau. 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 Tchau.